Música Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Galera, acabou de chegar na caixa de mensagem, bora conferir comigo agora Bom, o que acontece é o seguinte rapaziada, quando a gente chega na caixa de mensagem Olha o que aparece escrito, agradecemos a sua participação no beta de vanguard Então galera, o personagem do vanguard, o Kingsley, ele começou a chegar na caixa de mensagem Alguns vai chegar hoje, outros vai chegar durante a semana, tá galera? Então, a Zico meu não chegou, vai chegar durante a semana Isso é pra quem conseguiu, né, fazer o evento do vanguard Infelizmente galera, teve pessoas que não conseguiu fazer o evento do vanguard Porque, poxa, era complicado, né, porque tinha que ter PC, tinha que ter videogame Então, infelizmente, nem todos conseguiram aí fazer o evento Então, infelizmente, ele não vai chegar pra todos Eu acho que esse tipo de evento, a Activision, ela podia fazer, galera Dentro do jogo Tipo, faz um evento bem difícil no jogo Mas faz no jogo, porque quem não tem PC e não tem videogame Pô, é pra ser o evento dentro do celular, no mobile, né galera Porque, infelizmente, tem gente que infelizmente não vai conseguir pegar Por conta disso, então Eu acho que eles podiam ter feito aí, como eu falei pra vocês O evento dentro do mobile, né galera Então, olha de vocês aí a caixa de mensagem Se chega pra vocês Mas tá chegando aí o personagem, tá galera, grátis Pra quem fez o evento do vanguard E aí vai chegar hoje, amanhã Até dia primeiro Alguns vai passar depois, porque É que nem da última vez, né galera Sempre tem umas contas que demoram um pouquinho mais Pra tá chegando Bom, falando a real aqui do Kingsley, galera Deixa eu ver se ele tá da hora Se ele tá bem feito Deixa eu ver como é que tá aqui Deixa eu ver É, galera Tá bem feito E o legal desse skin é que, tipo Vai ser uma skin rara, né gente Porque com o tempo Essa skin Não vai ser todo mundo que tem Por conta, né De ter sido aí um personagem Bem raro, né Vai ser uma skin que com o tempo Vai se tornar rara Porque nem todo mundo Vai ter essa skin, galera Então Eles podiam realmente Ter feito O evento aí dentro do Console Como eu falei pra vocês, né gente Agora Deixa eu ver aqui na partida como ele tá Deixa eu vir pra cá E aí Deixa no comentário Quem conseguiu, tá galera Quem conseguiu aí Fazer o evento do Vanguard E pegar o personagem Então Tá chegando hoje Na caixa de mensagem Pra quem fez o evento E vai aí até o Acho que dia primeiro Até semana que vem aí Chegando pra todo mundo Mas Olha como ele tá bem feito, galera Uma skin muito bonita Muito Eu achei bem real Ele bem realista A única coisa que eu fico triste Assim É como eu falei, né galera Podia vir pra todo mundo Aí, né gente Seria justo Se tivesse vindo pra todo mundo Bom, deixa eu cair aqui Em qualquer lugar Só pra mostrar ele Deixa eu ver Aqui tá bom Só pra mostrar Beleza Deixa eu ver pra cá Ah, galera Olha o rosto dele Caraca, meu Olha isso Meu, ele tá muito realista Galera Deixa eu só Vim pra cá Sai daqui rapidinho Tá bem real Deixa eu ver por aqui Caraca, galera Tá muito bonito o personagem Gente Tá muito cheio de bola Eu só fico triste De nem todo mundo conseguir Aí poder Ter ele, né galera É uma coisa que eu queria Que todo mundo Pudesse ter E eu acho que isso De certa forma Foi mancada, né Podia ter vindo Como eu falei Aí dentro do console Dentro Do próprio jogo Pra galera pegar Porque Como a gente joga No celular Galera Nem todo mundo Tem aí O Videogame, né Então É uma coisa que eu queria Que todo mundo pudesse ter ele Então Eu peguei o máximo De conta que eu pude Aí pra ajudar Mas infelizmente Peço desculpa Se não deu pra pegar Pra todo mundo Tá, gente Então Ótima noite pra todo mundo Tamo junto E tá chegando Na caixa de mensagem Aí pra quem fez o Vanguard É nóis, galera Tá, cara